Olá, Fabiano Costa, da Escola Compraria Floripa Bonsai. Vim aqui hoje apresentar o Museu do Bonsai em Minas Gerais, Esmeralda. Então, gente, a gente está aqui no Museu do Bonsai em Minas Gerais, Esmeralda. O museu é de propriedade do Francisco Corrêa e no evento Bonsai 2017, né? Que é feito pelo Mário Leal, do Ateliê do Bonsai. E vamos passar umas imagens para vocês do que a gente está vivendo aqui, com vários instrutores de fora e muito bacana a experiência para todo mundo que está vivendo aqui. Várias plantas feitas por vários artistas já aqui em exposição. É um museu de exposição contínua. Está sempre aqui todas essas plantas. Tem várias, eu gostei muito dessa, eu gostaria de explicar. Isso aqui é uma planta cascata no estilo Litterat. É um estilo que eu gosto muito e um trabalho muito bem feito, uma planta bem complicada de se encontrar para fazer um trabalho desse tipo. Agora, vários juníperos, caliandros, aqui se mistura tropitais com juníperos, pinheiros. É uma área bem grande. Eu vou só mostrar um pouquinho, contar uma história para vocês. Essas construções também orientais, parecem muito construções chinesas. E aqui a gente vê plantas de boa até tamanho, principalmente plantas grandes. Então, dificilmente a gente vai encontrar um churrim com uma planta pequena, desse jeito aqui é pequena, que você está em disposição. Plantas, só plantas grandes, o pessoal aqui quer. E várias outras desse calibre, né? Para o lado de lá também tem gente, foi muito grande. Deixa eu mostrar para vocês. Trabalho feito com madeira morta, bastante, só que essa planta secou alguns galhos, assim como outras plantas que tiveram, que algumas pessoas, ou alguma pessoa, teve a infeliz ideia de envenenar essas plantas. Não se sabe como foi realmente, nem quando, mas faz muito pouco tempo. Então, mais para frente a gente já vê algumas plantas com galhos secos. E, infelizmente, o ser humano tem dessas coisas. Lá embaixo a gente vê um tokonoma, que tem o suisek, que é a parte que está com a base de madeira embaixo. Tem um kakemono na parte do fundo, na parede, que é aquele tipo um quadrinho. E o bonsai, ali é uma oliveira. Vamos chegar pertinho para ver aquele tokonoma? Olha só. Então, é uma área muito bonita, muito bacana, na entrada do museu, onde simboliza, no caso, o homem, o céu e a terra. É uma triangulação, né? Significado básico desse display, né? Dessa disposição. Então, eu queria mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma figueira, um tipo de que, imagina, não sei a conicidade, isso aqui é a triangulação desse trompo, né? É magnífico, né? Uma planta muito bonita. E essa planta também está sofrendo, provavelmente foi colocada também veneno nela, né? Algum tipo de herbicida, que é o que se acha que foi colocado nas plantas aí. Então, estou se recuperando aqui, colocado bastante esfagno, para aguentar um pouquinho mais de umidade, para esperar ela dar uma rebrotada. Planta de uma qualidade absurda. Algumas plantas muito bem feitas, né? Bem estruturadas, bons movimentos. Na verdade, todas as plantas aqui são plantas muito bem feitas. O artista de vários lugares, inclusive, que o Chicão, né? Francisco já convida há alguns anos para trabalharem aqui nas plantas dele. Trabalho que ele iniciou há muito tempo, com plantas no chão. Aqui tudo remete à arte, né? Qualquer turco, qualquer pedaço de madeira, é reaproveitado, feito de uma forma que fica bem rustica, combina bastante com todo o ambiente. Aqui a gente vê algumas caliandras, uma azaleia com uma base linda, gigante a base dessa azaleia, né? Ela tem um negócio muito lindo, e uma copa muito bonita, né? Como deve ser uma florífera. Imagina ela cheia de flor, ela fica absolutamente linda. Agora eu quero mostrar para vocês o que é a ação do ser humano quando pode ser para o lado ruim, né? Para o lado do mal. Olha que árvore maravilhosa! Tanto ela quanto essa do lado cá também foram envenenadas. Então, ela se mantém viva, né? Grotando aqui em um ponto. Mas ela inteira. Acabou praticamente morrendo. Ela tem ali uma base de um veio vivo, mas é muito pequeno. Pode-se fazer alguma coisa com isso aí, sim, né? Mas jamais a exuberância de uma árvore dessa vai conseguir fazer esse trabalho de novo igual, né? Vai se deixar ela crescer muito, durante muitos anos, pode fazer alguma coisa parecida. Mas aquela aqui atrás também, são dois pitecolóbios, pitecolóbio torto, uma só que planta mais linda, com a copa perfeita, pronta. E acabou, já começaram o trabalho aqui nas brotações da base. E é isso aí, gente. Eu vou passar um pouco de fotos do evento aqui, dividir com vocês a curtição que é estar aqui no Museu do Bonsai e ver a qualidade dessas plantas, a exuberância mesmo, né? De plantas grandes, grossas, maduras, como o bonsai. E é uma exposição realmente de vários artistas muito legal. E é uma exposição 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 muito legal. que é muito bom, pessoal. Muito bom, é. Cara, eu tô fascinado por isso aqui. E eu vou, com certeza, voltar no que vem pra esse encontro de bonsai 2017, principalmente se for aqui. E vamos trazer bem mais gente, né? E vamos... A compraria vai vir em peso, se vocês quiser, vamos fazer uma coisa bem legal. Black Scissor. Black Scissor. Vamos dar uma moral para o Black Scissor. Black Scissor. Tem uma filosofia bacana aí de fazer bonsai atual. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Quem gostou desse vídeo, por favor, já bota um like aí, já dá um gostei na nossa vídeo. E já se inscreve no canal, caso ainda não estejam se inscrevendo, né? Não estejam inscritos, para poder acompanhar nosso trabalho. Tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tá ligado ainda? Tá, tá ligado. Tá, tá ligado. Por que tem gente passando, cara? Ô, aquele... Não dá pra pegar esse Toro aí. Dá, pegou já. Aí, galera, a gente se embora agora. Vamos subir a Amurrebo aí. Vamos embora então. Em direção. Voltando pra Floripa. Bora. Amurrebo. 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 Nievece no Alfaimさん.